Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um plugin, hoje é sexta-feira né, dia de plugin. Eu vou trazer um plugin de estilização, para você estilizar melhor as suas barras de rolagem. A barra de rolagem do Bubble, ela é aquela barra padrão do Windows, aquela barra cinza. E às vezes para você colocar em grupo repetidor, fica bem feinho né. E muitas vezes você procura uma solução e não encontra aí, e esse plugin ajuda bastante já. Você pode estilizar a barra de rolagem com cores, transparência, entre várias outras coisas. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aí. Mas antes não esquece, se inscreve aí no canal tá, me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo para você. Valeu galera, vamos lá. Bem, o que a gente vai ver é o seguinte, aqui ó, você vê que a barra de rolagem como é que tá, tá rosa com azul. E ela tá bem fininha né, fica bem mais bacana do que quando você coloca a normal, que ela fica dessa forma aqui. Você pode colocar aqui também em grupo repetidor horizontal tá, veja que fica bem melhor, bem mais apresentável né. É uma solução aí para você modificar a sua barra de rolagem. Aqui eu coloquei transparência tá, eu tentei, eu não consegui ainda, se alguém conseguiu aí, me fala aí nos comentários, deixa seu comentário aí. Colocar para tirar essa borda aqui, eu não, eu tentei de todas as formas aqui e não consegui. Então, é que eu queria deixar somente esse, esse, essa barrinha aqui né. Mas vamos lá. Como é que você vai fazer? É o seguinte, aqui você vai vir em plugins, naba plugin, procurar o plugin aqui. Você vai vir, é, procurar aqui ó, switch scroll bar. Switch scroll bar, é esse aqui ó, o plugin. Você instala ele aí, tá. É, acabou vendo ali algum, um API que eu estou fazendo do Google Drive, mas vamos lá. É, vou fazer a API do Google Drive, futuramente vai estar aí no canal tá. Acredito que segunda-feira, por aí está no canal. Vamos lá. É, bem, você, ele vai aparecer aqui ó, scroll bar. Você coloca ele na tela aí, é esse aqui ó, esse elemento ele é invisível, ele não vai aparecer no seu aplicativo tá. E, seguinte, primeiro de tudo, você vai vir aqui em settings, general, se você não tem habilitado o ID do, do, do atributo HTML. Você vai procurar essa opção aqui ó, expose the option, e marca essa caixinha aí, tá. Aí você volta, e aqui, no scroll bar, ele vai ter as propriedades dele aqui. Element ID, o que é o elemento ID? É o ID do elemento que você quer alterar a barra de rolagem, tá. Isso aqui ó, aí aqui dentro do elemento que você quer alterar, você rola até lá embaixo, e aqui ó, dê atributo. Aí você coloca o nome aí do seu atributo, eu vou ter RG só. E aqui, a gente pode mudar algumas coisas. Aqui, a gente pode mudar o, eu acredito que isso aqui é 10 o mínimo tá. Eu tentei colocar aqui 5, não foi. Vou colocar 40 aqui pra gente ver uma diferença. Você pode colocar em grupo repetidor vertical e grupo repetidor horizontal. Bem, eu coloquei 40, também 40, já ficou bem, bem estranho aqui né. Esse aqui, o horizontal, ele fica nesse tamanho padrão. Vamos lá, eu vou voltar aqui pra 5, opa, 5 pixels. Aqui é a cor de fundo, tá. Aquela cor do fundo da barra de rolagem. Essa cor aqui, você pode personalizá-la. Aqui ó, veja que o fundo ficou verde. Tá, aqui é o raio do, desse aqui ó, o raio dessa, desse caminho aqui, tá. Se a gente quiser colocar aqui, ele vai ficar quase sem raio nenhum aqui. Então, aqui é o handler, que é a cor do, a cor da barra, exatamente essa cor aqui tá. É a cor da barra, tá vendo que tá rosa. Ó, veja que eu tirei o arredondamento ali e ficou quadrado aqui, tá. Aqui é a cor da barra, se quiser você pode alterar ela aqui também, colocar um amarelo aqui. Aqui é o raio da barrinha também, esse raio aqui ó, tá. E, aqui é uma cor pra você alterar assim que você passar o mouse em cima da barra, um hover né. Quando você der um hover na barra, ela vai alterar a cor. Eu vou, eu vou colocar aqui um laranja, pra gente ver a diferença. Vou botar uma laranja mais clara aqui. Laranja, tava marrom, vamos lá. Aqui é bom você colocar sempre o arredondamento da mesma, da mesma, do mesmo tamanho né, pra ficar padrão. Porque aqui eu vejo que ele ficou cortado aqui ó. Então, ó, como fica bacana. Fica bem massa aí, dá pra você estilizar bem aí suas barras de rolar, Então, ele é basicamente isso, ele não tem o restante aqui, é só posicionamento. Ele não tem estilo, tá. O estilo dele é só esse aqui mesmo. E, como prometido, mais uma vez, mais um plugin aí de estilização bacana. E tô preparando vários outros plugins, vou começar a trazer mais vídeos de plugins mais elaborados, tá. Tem um plugin que eu quero trazer o quanto antes. Que é um plugin pra fazer, fazer looping. Então, é um plugin bem bacana. Tô preparando já o material pra ele. E em breve tá aqui no canal. Mais uma vez, não esquece, se inscreve aí no canal. Me ajuda bastante. É continuar trazendo conteúdo pra você, tá. Valeu galera, grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.